Oi meninas do canal Noz em Foz Aqui é Leandro Tambeli Já estou com as minhas comprinhas básicas Aqui na Feira Livre E eu vim hoje conhecer o salgado Que agora chegou aqui na nossa região Salgados a um real Aquele lanchinho esperto Um caldo de cana Mas eu estou com tanto calor que eu pedi um refrigerante Uma mini coke Por dois e cinquenta E o salgadinho aqui de pizza De frango, de tudo A um real Como é o nome da senhora? Dona Cátia está aqui Com esse empreendimento muito bacana Salgados a um real Um refrigerante a dois e cinquenta Venha fazer o garipo de roupa Senta nas mesinhas Estamos aqui na rua Oswaldo Cruz de Feira Livre Não perca, deixa esse like E venha saborear esse salgado Olha só que coisa gostosa Morra agora na BR de inveja Hummm Venham vocês pra cá Agora eu vou lanchar Está aqui meu salgado Meu refri Deixa o like Compartilha o vídeo Obrigado E venham todas as meninas Fazer compra aqui Tchau